Olá gente linda do nosso canal Gente Linda, bom dia! Mais uma vez por aqui com uma receitinha rápida Vamos fazer um temperinho para fritar um bifezinho Só para dizer que eu não postei nada esses dias Eu vou postar um bifinho Eu tenho aqui tempero alho, sal e alfavaca amassadinho, tá vendo? E botei vinagre Só isso, gente Aí você vai fazendo assim, ó Não é maçã, não é sorcar não Essa peça aqui você tem que amassar Um pouquinho de pimentinha de torreio O bife na hora tem seu valor, né? Quando a gente moe na hora Vou mostrar para vocês Eu comprei um bife de alcatra Alcatra Mas o meu esposo Mesmo sendo alcatra, ele gosta que faça isso Bato carne doente Porque ele disse que na dúvida se a carne é macia ou não Ele gosta de carne Aí eu faço toda a carne e faço isso, ó Lembra? Vou bater todo o susto Olha Claro que esse bife eu vou cortar no meio, né gente? Porque não vai dar na panela se você gritar Se ele quiser comer os dois, esse pedaço inteiro ele come Eu não gosto de comer esse tipo de carne assim normal, eu não gosto não Mas ele, meu neto, pode Se deixar eles comem um quilo de carne na hora do almoço E eu não gosto de comer carne não Deus me livre E tem que ter que tomar cuidado, né gente? Porque tem a doença, a gota, né? A gota é pericosa Ó Mas aqui é o segundo corte da alcatra O segundo corte da alcatra é a melhor parte que tem para você Não é o quilo? Porque é a carne mais macia Eu pá no segundo corte Quando você for comprar o caco, você logo pede Eu quero o segundo corte Tem gente que pede o primeiro Não faz, só tem o primeiro Pede o primeiro, o segundo E acaba não levando Tem gente que faz isso Eu descobri que a carne boa é o segundo corte Porque eu vi fazendo isso Só que eu não faço isso, gente Tem o segundo corte, eu levo Se eu não tenho, eu fui no primeiro açougue aqui embaixo Não tinha o segundo corte Aí ainda ia cortar o primeiro Aí eu não quis Aí fui lá no outro Aí tinha o segundo corte Essas carnes até medo, né? Porque a gente não vê o selo na carne A carne registrada Ficou como, mas no meio que medo Tá vendo? Toda batidinha Eu não vou Ó, já sobrou aqui um Um bife e meio Eu não vou cobrir um quilo Eu não vou fazer tudo Agora eu vou envolver ela no pp Tá vendo? Tá aqui no outro Ó, é Envolver ela toda no pp Meu marido gosta de comida temperada Gente Comida tem que ter sabor, ele fala Tem que ter sal Tem que ter tempero Comida sem tempero Ele diz que é a mesma coisa de não estar comendo Ele não gosta Aí eu tenho que fazer o quê? Tacar tempero Ó, bastante alho Bastante alfabacão Pra mim está ótimo o sal Nem eu nem ele Então estamos podendo comer muito sal Vou aquecer a panela E volto pra vocês verem o fritão, tá? Agora, gente Eu vou acrescentar aqui na panela Um pouquinho de banha de coco Se a gente fritamos no torrejo Ficou banha aqui Aí eu vou botar aqui, ó Vou botar duas colherinhas de sopa Olha a fumacinha, tá vendo? A temperatura já está no ponto da carne Vamos lá Vamos colocar o bife Pra fritar Vou dar só uma ligadinha aqui Não está de medo Bom sal Tá bom sal Olha lá Ele gosta de fritirar Um lado, rápido Aí ele falou Outra, eu vou ver agora É a fritã O bife não gosta Entendeu? Ele gosta assim Ele não gosta de muitos fritos Ele gosta de tudo Na hora que sabe Por quê? Ele falou que a carne continua Múmida Ou frita demais Ou Deixa muito tempo Vai sair lá Lá, lá, lá A carne vai fritirando E a carne fritadora Fica assim Você frita raro A carne frita muito lá Vai ficar bem quente Tá vendo? Deixar ela ficar bem quente Aí você vem aqui Ó Do outro lado Olha Aí não fica mexendo Se você ficar mexendo na carne A carne vai soltando água Vai soltando suco dela Aí é muito frita Ela cozinha Aí é que você tem Olha Pimentão E cebola Pra quê? Quando acabar de fritar Os bifos Eu vou acrescentar Isso aqui Entendeu? Ele gosta muito É estranho Ele não tem a bolchinha E aí a carne solta Esse aqui Já tá frito Se for dentro Pra eles É que tá muito bom Todas as coisas É uma boa É um fato Não tem que ficar muito tempo A carne solta Ó Tá vendo? É fácil Você faz o quê? Deixa ela mais lentinha Sem mentira Quando eu chegar em casa À noite Eu tenho que fazer Outros Já deixo pronto Pra o molho A gente chegar Pra trabalhar E ali que eu tenho Olha aqui Que eu não tenho que ir Tá vendo? Ele vem aqui Ó A gente vê que isso Talvez É alho É alho É alho É alho Envolvendo E quando acabar de bater Você vai precisar A gente vai precisar A gente vai precisar A gente vai apagar Quando acabar de secar É só mandar Eu vou fazendo Minhas coisas Enquanto quando Vou fazendo Enquanto quando Quando acabar com a minha O negócio De ficar juntando Juntando Tem que isso Vai fazendo Vai jogando Vai jogando Eu não vou Estar de dinheiro Pra nada Porque eu vou ter O equipamento Sozinho Ainda quando Eu vou fazer De nem quando Quase igual Esse aqui Já tá secando A gordura Vou pegar A pele aqui Ó Pode sentar Mais um pouquinho Só pra ele Nem meia colher Tem um pouquinho Que eu vou jogar Agora O pimentão E a cebola Então ele vai ter Que gritar Pimenta Nessa Nessa Porra Que fica Agarrada Basicamente Já tá frito Todo frito Olha Olha que lindo Vamos mostrar pra vocês Do mesmo Olha 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 Viu? A cor Que lindo Fica Vou acrescentar aqui Agora A cebola E o pimentão Vou pegar o outro Fica Aí agora é que eu vou gritar, ó Ó o cheirinho Delícia Nesse temperinho agora Vou colocar um pouquinho de sal Pimentão E na cebola Ó, um pouquinho, ó O punhadinho que você pede assim de devido Vai ser assim, só Se você quiser colocar mais Uma pimentinha, ó Pronto Ó o cheirinho Vai estar pronto, gente Aí eu venho com isso aqui, ó Olha Um pimentão rápido E muito gostoso Fácil e faz bem isso que vocês gostarem Vou mostrar pra vocês o pimentão Fazer a cor Lá, ó, ó O sal Vou mostrar pra vocês Não foi rápido, gente? Diga que não foi rápido essa comidinha Olha lá Viu? É isso aí, gente linda Já está pronto A nossa receitinha rápida de um bife Tá bom? Vou mostrar pra vocês que o meu cachorro hoje está melhor Ele ainda não está 100% Mas ele está melhorando, tá? Olha aí ele ligado na porta Clark Olha, gente Meu cachorro Que coisa mais linda Vocês estão ouvindo a respiração? Viu, gente? Ele ainda não está 100% Ainda está Está bravo pra ele Mas a gente está esperando A melhora dele Eu acho que é Com o tempo, né, gente? Tem que esperar Ele tomar todo o medicamento Aí daqui a 30 dias Ele vai tomar mais dois remédios Vou ter que esperar Depois que ele tomar todos esses medicamentos Ele vai tomar dois Que é só dois por cada 30 dias Depois vai levar seis meses Sem tomar esses medicamentos todos E volta tudo de novo Durante de seis, seis, seis meses Eu acho que vai ser mais ou menos um ano e meia Dois anos Tratando esses seis Dezoito meses, né, gente? Que são três etapas de seis meses E é isso aí, gente Ó Um beijo no coração de vocês E tchau Obrigada, gente Obrigada Obrigada pelos comentários, tá? Tchau Obrigada